Continuem a nadar, continuem a nadar, continuem a nadar, nadar, nadar E aí, já assistiu Procurando Dory? Ainda não? Quer saber a opinião do Cultura 2.0 sobre o filme? Então, tá vendo esse texto em cima do vídeo? No finalzinho do texto tem um link, clique nele e ouça tudo sobre essa animação da Disney Pixar Tá esperando o que? Eu vou clicar Tchau, tchau Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nadar, nadar Tchau, tchau Tchau